Agora Tu não tá ligado o que faz? Tu não sabe não? Tu toca essa música como no violão? Eu toco normal É a mesma coisa meu filho, só que você vai tocar com um riff Então bota Dó aí Dó Pronto Abafa Não, com essa mão Já Espera aí, tu não sabe abafar não Nunca abafo Nunca abafo Eu sou muito abafo, eu sou mais Mas nessa parte tu tem que abafar Claro A porta tá pra frente Vai fundo o que? O cuidado tá abaixando teu volume Não, tá no máximo Com essa mão assim pega a paleta assim Pega a paleta assim Vai menino Vai vir Vai um buraco na barriga do cara Meu irmão Imagina Não para de tocar não, presta atenção Vai Pega a paleta assim Tá filmando viu isso olha Vai Bota a mão assim, bota a mão Com esse lado aqui da mão Pra tu abafar Assim, assim ó Tenta fazer assim com a mão Tenta fazer assim ó Não é exercificada É porque eu explico pra ele trinta vezes e ele não anda Pronto Vamos fazer aqui ó Abafar Olha a diferença Olha a diferença De abafar assim Pra assim ó Agora ele aprende o melhor Ui Tá darado Pronto A segunda vez tu faz assim ó Pera aí Tu solta um pouquinho a segunda vez ó Agora Aí 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 Quando tu entra ó Ó Ó Quando tu entra pro Hef É porque Quando tu entra pro Hef É muito fácil Aí 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 Porque o refrão é diferente das notas Vê a introdução A introdução é assim ó Aí Aí O refrão é a mesma coisa a introdução com a paradinha Esse elemento É E E a outra fase C É Tchau.